Na abertura da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, o ministro Marcelo Queiroga destacou as ações do Brasil no combate à Covid-19 e falou sobre a necessidade do fortalecimento dos sistemas nacionais para o enfrentamento de futuras emergências sanitárias. O Brasil tem maiores sistemas de acesso universal. Somos, durante a pandemia, investimos mais de 110 milhões de dólares no nosso suíço, o que pede triplicar a capacidade de vigilância e ampliar a atenção primária e especializada na saúde. Adquirimos mais de 650 milhões de doses no Brasil e cerca de 80% da população brasileira já se não terminou com o esquema latinal Cimari.